Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez por estarem, ao Hugo e ao Sama. Só para vos explicar porque é que eu correspondi tão rapidamente, que era à terça-feira, os encontros no Café Poeta, isso deriva também dos aproximadamente 5 quilos que eu ganhei enquanto assistia, porque conjugavam-se duas coisas importantes. Eu ia lá comer a minha francesinha semanal e às terças-feiras era o dia em que chegava ao salão de chocolate, por isso eu jamais me poderei esquecer que seriam às terças-feiras. Portanto, isso para fazer um pequeno enquadramento desta informalidade com que nós nos encontrávamos no Poeta. Foi também um momento em que eu vivia na cidade do Porto e, apesar de viajar muito para trabalhos, vivia aqui e fiz bons amigos, que até hoje são ótimos amigos, com quem também evoluí muito fotograficamente. Eu comecei a trabalhar em Lisboa, mas rapidamente percebi que a minha vida passava por sair de Lisboa e depois por sair de Portugal e foi aí que eu primeiro vim para o Porto, estudar para a faculdade, fazer um curso de nada a ver e depois, eventualmente, saí daqui e fui fazendo estes trabalhos que enfim, que nos vamos juntando aqui para olhar e para discutir. Eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, em particular, neste trabalho, em 2007, quando, à volta desta ideia de que o Rio, também conhecido como uma cidade maravilhosa, fazia parte do país que maior fosso existia e existe entre ricos e pobres, só para vos pôr aí em contexto. Cerca de 1% da população brasileira retém 60% da riqueza do país, o que faz com que, obviamente, do outro lado, uma imensa maioria de pessoas que são pobres, excluídas, vivem em condições muito difíceis. Em condições muito difíceis, e nós estamos na freguesia de Campanhã, que é, provavelmente, a freguesia mais pobre do Porto. Significa que as pessoas vivem excluídas, de facto, da sociedade. Muitas vezes vivem em mundos, e se calhar o Sama depois pode se estender a falar disso, vivem em mundos, de facto, onde a presença do Estado e a presença da autoridade é praticamente inexistente, e quando existe essa presença, normalmente é pelas mãos da polícia. Polícia é essa que anda armada com armas de guerra, colete-se à prova de bala, e cuja função é reprimir e não proteger as pessoas. Este foi mais ou menos o ponto de partida, para o qual eu cheguei à cidade em 2007, com a ideia de desenvolver, primeiro, aquilo que seria uma reportagem, uma grande reportagem sobre este assunto, e é como todos nós portugueses, com as imagens que daí eu me deter nesta fotografia, com as imagens que as novelas nos passam, e muitas novelas da Globo, pelo que nos chega aqui, esta ideia de cidade maravilhosa, em que tudo é bonito, as pessoas são lindas, são simpáticos, as espreias são deslumbrantes, a natureza também, mas, ao mesmo tempo, há um lado B desse disco, que parece ser arriscado, quase sempre, nas telenovelas, que, de facto, me inquietava, e foi isso que me fez, de facto, tentar mergulhar nesta realidade. Eu, entre os anos 2007 a 2010, que fui passando algum tempo no Rio, cada vez que eu tinha tempo livre, e além eu, 15 dias ou um mês, tentar olhar para isto, tentei criar pontos em que eu pudesse sentar e fotografar, e esses pontos estavam muito relacionados com o conflito latente, que é diário, que dá também origem ao título do livro, que eu já explicarei um pouco mais tarde, mas que tinha a ver com esta ideia do território não estar ocupado pelas autoridades, e que fazia com que todo o tipo de barbaridades se fossem construídas ali à volta, e a presença do Estado, como eu já disse, era muitas vezes pela mão da polícia. Imagens como esta representam isso, foi uma operação no complexo do Alemão. Quando eu falo em complexo, normalmente significa que é um complexo de favelas. No caso do Alemão, se eu não me engano, são 12 favelas, onde vivem uma estimativa de 250 mil pessoas. Portanto, estamos a falar basicamente da situação da cidade de Porto a viver num complexo de favelas. e que vivem em condições precárias, vivia em condições mais precárias do que as que vivem hoje, justiça seja feita, e com poderes paralelos, que são normalmente grupos de jovens que fazem da vida um negócio de drogas, que também temos que esclarecer às pessoas ao dizer que essas drogas não são produzidas nas favelas do Rio de Janeiro. Os considerados traficantes no Rio de Janeiro, que são estes jovens, que também já veremos algumas imagens, que andam de chinelos e são pobres, a maioria deles negros, não têm acesso às drogas que vêm do Paraguai ou da Colômbia, não têm acesso às armas que também vêm do Paraguai e muitas delas do próprio mercado negro dentro do Brasil, feito pela polícia e pelas forças armadas, o que sim servem para, com a venda, a retalho dessas drogas, comprar armas e defender o seu próprio território, de outras invasões, de outros gangues, e nisto criam-se conflitos latentes, cuja a contabilidade seja que, em média, 13 pessoas são assassinadas no Rio de Janeiro todos os dias. O título do livro, que é agora o novo título do trabalho, que é 46.750, não é mais do que o somatório destes homicídios ao longo dos 10 anos em que eu lá trabalhei. Portanto, para termos uma ideia, foram assassinados na região metropolitana do Rio de Janeiro, oficialmente, 46.750 pessoas, que é aproximadamente um décimo do que acontece no Brasil todos os anos. Portanto, no Brasil, nesta mesma década, foram assassinadas 550 mil pessoas. Para termos uma noção de que isto é, ainda em 10 anos, Portugal estaria extinto e já não teríamos mutuação. 80% destas vítimas são jovens, entre os 15 e os 25 anos, de cor negra, e que o índice de resolução destes homicídios estandar ali à volta dos 2,5% e 3%. Portanto, isto dá-nos uma ideia da escala do problema que está aqui a ser tratado. Mas, ao mesmo tempo, também é o lugar onde a polícia mais sofre de violência. Portanto, a polícia é também a polícia que mais mata, em média mil por ano, e ao mesmo tempo é a polícia que mais morre. O ano passado, se eu não me engano, foram cerca de 120 polícias assassinadas no Rio de Janeiro. Portanto, eu estou-vos a dar estes dados apenas como pano de fundo para tratarem de entender estas imagens que foram passando. algumas morreram de ter a comentar, mas que, basicamente, o que eu fui tentando fazer foi, ao longo dessa década em que lá trabalhei, ir dando contexto para contar esta história. Esta história de uma cidade que é, de facto, uma cidade extraordinariamente bonita, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade extraordinariamente desigual e extraordinariamente impune. Essa impunidade, eu acho, e nós, em Portugal, temos muito uma noção, ou uma falta de noção de história, e eu quanto mais trabalho do lado de lá e do lado de lá, eu digo, no caso da América Latina, mas poderíamos falar da África e passar aqui mais umas horas a falar da África, eu acho que tem muito a ver com o nosso próprio legado, que é contado aqui nas aulas de história, nos manuais escolares de uma forma, mas cuja representação, de facto, do que aconteceu durante 500 anos de colonização pela África e 300 no continente americano, é muito a semente e a raiz do que é, de facto, na minha opinião, a impunidade que acontece até hoje. E se até hoje, como eu disse, 3% dos casos de homicídio são resolvidos, 97 vítimas em cada 100, o assassino fica por identificar, por julgar e por condenar. Não é muito diferente do que aconteceu na história da escrapatura quando Portugal, sozinho, escravizou mais africanos do que o resto da humanidade inteira. Para termos aqui uma noção daquilo que estamos a falar, Portugal, podemos chamar sequestro, podemos chamar negócio, podemos chamar desumanização, mas basicamente realojou da África para a América cerca de 5 milhões de africanos. e esses africanos não é à toa que 80% das vítimas desta violência são jovens negros. Portanto, o que há 300 ou 150 anos atrás era feito na ponta do chicote ou na ponta do cavalo marinho, hoje é feito na ponta do fuzil e de uma forma mais ou menos oficializada. Enfim, eu continuo-vos a dar aqui alguns elementos para depois também abrirmos aqui uma conversa à volta do assunto, mas que contextualizem o recuo. O Brasil ganhou a candidatura ao Mundial de Futebol, como todos sabemos a final é amanhã, em 2014 a final foi no estádio do Maracanã, 150 metros de favela da Mangueira, que é uma das favelas mais célebres do Rio de Janeiro, tanto pelo samba como pela violência e pelo tráfico. Em 2009, o Rio de Janeiro em particular, isto foi o Brasil que ganhou a candidatura anterior, o Rio em 2009 ganha a candidatura à organização dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016. Enquanto estávamos nós todos maravilhados a olhar para as imagens televisivas do Sainte-Rouba, a ganhar mais uma milagre, ou do Michael Phelps, ou por aí fora todos os atletas, houve um investimento de cerca de 13 mil milhões de dólares nestas obras, estas obras que reabilitaram o Rio de Janeiro para albergar os Jogos Olímpicos. No Mundial, salvo erro, foram gastos cerca de 31 milhões de dólares, e portanto, tudo junto e somando, estamos a falar praticamente do resgate que a Troika fazia em Portugal há anos atrás, foi gastada em infraestruturas desportivas e de transportes para durante, no total, 45 dias serem organizados dois mega-eventos desportivos. 45 dias. E o que ninguém se preocupou ou ninguém se preocupa é quando celebramos este tipo de eventos serem organizados neste tipo de países, e relembro que agora é na Rússia, a seguir vai ser no Qatar. E nós tivemos também, em 2004, em 2004. Nós tivemos também, em 2004, em 2004. Como é que é certo. A Espanha teve há 20 anos atrás, a Grécia teve em 2004, e por acaso são nomes que cada vez que os mencionamos nos lembramos de uma crise que vem a seguir a isto. E essa crise não é à toa, tem a ver com uma necessidade afirmação natural e óbvia de querermos projetarmos mais e de pôr o nome dos nossos países mais na voga, mas, ao mesmo tempo, os custos e as consequências do que isso acarreta são enormes. E eu não estou contra os grandes eventos desportivos, estou contra como isso é gerido e a forma, muitas vezes, ou quase sempre muito corrupta com que esses eventos são organizados. Infelizmente, o Rio de Janeiro, em particular, e o Brasil em geral, não foram uma exceção disso. E depois de terem sido construídos, salvo em redes, estádios novos no Brasil para o Mundial de Futebol, hoje, uns seis ou sete devem estar abandonados, incluindo o estádio do Maracanã, que eu já aqui mencionei. Enfim, esta imagem em particular é do ex elevado a perimetral, que era uma autostrada que corria ao longo do porto do Rio de Janeiro, por cima, e embaixo eram ruas e armazéns, e esta autostrada foi demolida, construída uma série de túneis por baixo, para aqui se fazer o que foi a famosa de jogos ao mundo. À nossa esquerda está a favela do Morro da Providência, que é a primeira favela do Rio de Janeiro, um pólo importantíssimo de muitos assuntos no Rio de Janeiro, sobretudo um pólo importante da cultura, do Morro, da cultura do Samba, da cultura do Bamba, no Rio, e em pleno coração do Rio de Janeiro. Portanto, como vocês podem imaginar, existe um valor patrimonial, mas também existe uma pressão imobiliária gigantesca. Neste mesmo lugar onde esta imagem foi feita, estão neste momento a ser construídas duas Trump Towers, duas arranha-céus feitas pelo agora presidente americano, então apenas verão do imobiliário, e havia uma série de projetos absolutamente megalómanos para esta região do Porto, que, aliás, o projeto de recuperação chamava-se Porto Maravilha. Portanto, tem tudo a ver com a maravilha e o maravilhoso, mas depois há sempre um custo associado a isto, que as pessoas nem sempre estão dispostas a ver ou a pagar. E este é um deles. Eu já mencionei aqui, por alto, a Polícia Carioca, em grande parte a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, matam oficialmente mais de mil pessoas por ano no Rio. E essas mortes são denominadas autorresistências, que eu soube há pouco tempo que esse termo acabou de ser alterado no Rio, exatamente para tentar apagar a dureza com que esse termo está associado. E o autorresistência, basicamente, era uma figura legal que existe, que existia, agora terá outro nome, em que a Polícia dava voz de prisão a alguém, e se alguém resistia à voz de prisão, e então a Polícia teria que usar da Força, neste caso a Força implica usar estas metrulhadoras, atingiram a pessoa, que lá está, as tais 80% são jovens, entre os 15 e os 25 anos, negros, e essa pessoa teria ficado ferida, hipoteticamente, retirada do local do crime, chamo-lhe eu, do local da ocorrência, chamo-lhe a Polícia, levada para o hospital, onde infelizmente já teria chegado morto. Ora, os que eu assisti, felizmente não foram muitos, o caso de pessoa que estava viva ou foi levada para o hospital, era sempre uma enorme mentira. Quem percebe minimamente de armas sabe que um tiro de notilhadora, uma 556 ou uma 762, é, em grande, grande parte dos casos, letal, este foi um desses casos, ou este jovem negro estava morto, e foi retirado da cena para que não pudessem ser investigados as circunstâncias, sobretudo a balística da ocorrência. Portanto, ele serviu para engrossar, mais uma vez, as estatísticas, e eu gosto particularmente desta imagem, porque existem estas duas crianças que estão ao avançar da escola, e se observarmos a linguagem corporal da menina é muito diferente a de um rapaz, apesar de eles não divergirem, devem divergir dois ou três anos de idade. Mas o que eu, isto tudo muito rápido, mas o que eu depreendi desta situação é que ela seria uma das primeiras vezes que vi isto a acontecer, e ele já deve ter visto isto a acontecer muitas vezes, e, portanto, existe esta diferença grande do que é a reação dos dois. Mas também, como eu já mencionei, e este é um outro exemplo disso, o Rio é a cidade onde a polícia mais morre no mundo. Para vocês terem uma noção, o Rio tem aproximadamente 10 milhões de pessoas, morrem no Rio de Janeiro três vezes mais polícias por ano do que nos Estados Unidos inteiro. É uma população de 10 milhões para 300 milhões. Isto também tem a ver com, voltando à questão da impunidade, os polícias, tal como os traficantes, tal como a maioria das pessoas que vivem no Rio de Janeiro, são pessoas de origem humilde, de classe média baixa, com salários muito baixos, e sobretudo no caso da polícia com salários muito baixos para o papel que desempenham. E a maior parte deles também é negro agora? Não sei se é a maior parte, mas uma boa parte. Uma boa parte. É uma conferência sobre isso, o que é incrível. Tu terás mais esses dados. Este foi o funeral da polícia que tentou parar um assalto no trânsito e foi valiado e morto durante essa ocorrência. Este foi o funeral dele em que os colegas e a família não foi muito rápido. Mas, ao mesmo tempo em que eu estava a documentar esta guerra cotidiana, tentei-me também focar nas pequenas coisas do dia-a-dia que fazem com que, de facto, e quem vê só as imagens da violência pode achar que estas pessoas vivem numa espiral de terror, o que não é o caso. A violência é muito presente, eu diria mesmo que é omnipresente, mas existe muita beleza, existe muita alegria, existe muita vida no rio e, sobretudo, nos morros do rio, onde as pessoas estão mais desprotegidas e existe um maior índice de violência. Mas existe também um índice de liberdade, entram e saem, existe um sentimento de comunidade que muitas vezes está perdido fora do morro e muitas vezes está perdido nas sociedades ocidentais, que somos muito mais individualistas. E foi muito bonito também poder assistir a isso, poder documentar isso e poder aprender com isso, que é sempre o meu objetivo enquanto fotógrafo. Não é só eu ir lá fotografar, é eu aprender com as experiências das pessoas que eu fotografo, das pessoas com quem eu convivo e das pessoas que aceitam a minha presença ali para eu fotografar. para eu fotografar. Este é aquilo que enfim, quem cresceu no rio ou quem já esteve no ouvido, sabe que os papagaios de papel, as pibas, como são chamadas lá, são uma instituição. E a imagem que vocês viam antes era uma batalha e aqui é outra imagem. Esta é no complexo do Almão, esta anterior foi no tal da Favela da Providência. em que enfim, existe, os céus estão repletos destes papagaios com desenhos diferentes e cada um pelo seu clube de futebol. Enfim, é muito interessante ver esses pequenos pormenores do quotidiano. E detenho-me nesta imagem também, porque esta imagem muitas vezes as pessoas, e muito por culpa da imprensa, a qual eu pertenço, e temos uma grande... uma grande cota de responsabilidade na forma como o tráfico é diabolizado pela imprensa e pela imprensa, ou pela sociedade mais abastada que lê a imprensa. Em que são tratados, pura e simplesmente nos jornais, como bandidos. Não há presumível bandido, não existe presunção de inocência. Isso a mim transtorna-me particularmente, mas sobretudo não existe a tentativa de compreender aquilo que é a realidade dentro dos morros que faz com que seja possível a existência de um poder paralelo. E esta imagem, que é feita também numa terça-feira, não chegou o salão de chocolate, mas chegou as pipocas. E estas pipocas foram pagas pelo tráfico de droga para as crianças terem pipocas de forma gratuita a seguir à missa evangélica. As igrejas evangélicas têm um poder importante dentro dos morros, e neste caso, que foi na favela do Morro do Vendê, na ilha do Governador, estamos a falar do Somó no quilómetro e meio do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o traficante, que é o Fernandinho, é evangélico e, portanto, a seguir à missa, eu pagava as pipocas para as crianças que quisessem ir lá buscar-las. Portanto, havia uma fila enorme de crianças à espera de ter o seu saquinho de pipocas. Isto eu tenho nessa história para que as pessoas entendam que o tráfico não faz apenas tráfico de droga. O tráfico é, de facto, o poder paralelo. E como poder paralelo que é, que faz com que preserve o território para poder fazer o seu negócio, ajudam muita gente. No caso do Morro do Vendê, construir uma piscina de 25 metros para as crianças terem onde ir nadar e não terem que andar duas horas e meia de autocarro para chegar à zona sul, a Ipanema, a Copacabana, etc., para ir nadar no mar. Então, também há um grande papel social feito por parte do tráfico, não todos os traficantes, naturalmente, mas de alguns, e alguns eu pude ver em primeira mão, que faz com que não só deem melhores condições de vida às pessoas que lá vivem, no caso do Morro do Vendê são 60 mil pessoas, mas também conquistar a confiança dessas pessoas, para se ou grupos rivais ou a polícia tentar lá entrar, existe um canal com que essas pessoas consigam sobreviver e ter refúgio fora das áreas conhecidas para poderem sobreviver a essas incursões ou a essas guerras com grupos rivais. Mas isso vai em paralelo com imagens como estas, que, por exemplo, foi uma chacina em Santa Cruz, na periferia do Rio de Janeiro, em que três pessoas foram assassinadas, ou, nem aquilo que é, para mim, um dos mecanismos mais terríveis do Rio de Janeiro, ou do Brasil, mas do Rio em particular, que é o chamado micro-ondas. Nesta última década, em que houve oficialmente um decréscimo dos homicídios no Rio, e, ainda assim, os números são altíssimos. Uma das razões pelas quais havia um decréscimo dos homicídios não era porque as pessoas se matassem menos, era porque os corpos não apareciam. E uma das formas de fazer com que os corpos desaparecessem era, precisamente, a utilização deste dito micro-ondas. E o micro-ondas não é mais do que uma forma bárbara de matar pessoas, que é pôr a vítima ainda viva à volta de pneus e pegadas de fogo. O poder de combustão da borracha é altíssimo, o que faz com que o corpo, praticamente, desapareça. Podem sobrar uma dúzia de ossos, mas o que sobra mesmo são os arames dos pneus, que estão dentro dos pneus, que é o que se vê aqui, com algumas cinzas. E este cenário dantesco, eu cheguei lá com a divisão de homicídios da Polícia do Rio de Janeiro, que foi criada no ano 2010. Portanto, até 2010, ninguém na polícia, de facto, investigava homicídios. Havia-o ali, fazia-se umas pequenas investigações, mas, de uma forma perentória, não existia a investigação. 2010 foi criada e eu pude acompanhar algumas vezes, só nas saídas com eles. E pelo simples facto de ter sido criada a DH, como é conhecida no Rio, eles próprios me contavam que fez com que os assassinos profissionais no Rio de Janeiro mudassem o seu modo de operando. E, em vez de, por exemplo, matarem pessoas usando pistolas, passaram a matar pessoas usando revolvers, por uma simples razão. Quando se dá um tiro de pistola, a cápsula da bala sai fora e é mais facilmente identificável para depois para a bala mística. E, quando se usa um revolver, a cápsula da bala fica dentro do revolver. Portanto, torna mais difícil o trabalho de aparência da Polícia do Rio de Janeiro. Isto é um cenário meio dantesco, mas eu não quero deixar de trazer alguma esperança, eu acho, a esta história. E, enquanto eu fui trabalhando nesta série ao longo dos anos, fui também deparando-me com alguma tomada de consciência, que para mim é muito interessante. E nós estivemos a falar um bocadinho sobre algo ali atrás, antes de começarmos. Mas que tem a ver com, depois das grandes manifestações que aconteceram em junho de 2013, um pouco por todo o Brasil, eu acho que a juventude começou a ter uma consciência política e a ter uma visão de que, para as coisas mudarem, é preciso as pessoas envolverem-se. E as pessoas envolverem-se significa trabalhar um pouco todos os dias, muitas vezes nas suas próprias comunidades. E há aqui um caso que eu acho que todos nós sabemos, que é o caso da Mariel Franco, uma variadora da Câmara do Rio de Janeiro, que foi assassinada há quatro meses atrás. E a Mariel foi assassinada de uma forma bárbara, a 150 metros da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas a reação do que aconteceu a seguir à morte da Mariel, eu acho que foi, mais uma vez, uma tomada de consciência enorme por parte da sociedade, e sobretudo por parte das pessoas que estão mais expostas a esta violência na sociedade. Que, mais uma vez, são as pessoas que vivem nestas comunidades, muitas vezes expostas a todo tipo de violências. E fazer com que alguém, um jovem, que seja da favela, que, graças a políticas públicas que aconteceram, sobretudo na última década, que possam hoje ter acesso às universidades, a criar pensamento, a criar vozes críticas, que eu acho que é fundamental. E acho que vai trazer, em longo prazo, mudanças importantes ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro, desculpem, ao Brasil. E, portanto, isso serve-me aqui como uma nota de esperança, que apesar dos números serem altíssimos, apesar da violência ser elevadíssima, apesar de hoje o Rio de Janeiro ser uma cidade com intervenção militar, em que o presidente não eleito, Michel Temer, a pedido do governador do Rio de Janeiro, mandou uns milhares de tropas patrulharem as ruas do Rio de Janeiro, tropas dessas que não têm a melhor noção do que é fazer trabalho de polícia, têm, sim, uma noção do que é uma guerra que, infelizmente, o Rio vive cotidianamente, apesar de não ser determinada como tal. Apenas para fechar esta pequena apresentação e para abrir-nos a conversa e depois a perguntas a quem és a querer fazer, esta imagem, que é a última imagem do livro, e é a última imagem que eu fiz, quer dizer, fiz mais depois desta, mas que eu decidi incluir neste livro, é a cerimónia de apertura dos Jogos Olímpicos em 2016, precisamente no estádio do Maracanã, visto da favela da Mangueira, em que, para vocês terem uma noção, nesse momento o salário mínimo no Brasil eram 250 dólares por mês, equivalente a 250 dólares por mês, o preço do bilhete para entrar no estádio do Maracanã, nesse dia, eram 750 dólares. E, portanto, existe aqui, de facto, um muro, diria, quase invisível, talvez uma cortina de fundo para as pessoas que não a queiram ver, que é a exclusão criada institucionalmente, ou como país, entre ricos e pobres, entre aqueles que pertencem e os que não pertencem, e, apesar de terem havido esforços recentes para trazer mais os que não pertencem e equipá-los para que um dia possam tentar pertencer, existe, continua, a sociedade brasileira, muito mais uma vez reitero, por culpa nossa, enquanto portugueses e enquanto colonizadores, continua a ser baseada numa sociedade escravocrata, continua a ser baseada na exclusão e no óleo ao próximo, que não é parecido ao nosso, e eu gostava, talvez, de deixar isto, nesse tom, para, com pessoas, um carioca e alguém que acabou de passar seis meses, meu amigo, possamos começar uma conversa à volta disso. Mais uma vez, obrigado a todos por estar aqui. Bom, boa tarde. E eu queria começar por, obviamente, agradecer esta possibilidade de estar aqui hoje, a todos, ainda muito atravessado por estes seis meses, eu confesso. Portanto, vou-vos já pedir desculpa porque, provavelmente, o discurso não vai ser minimamente articulado e, se calhar, não vai fazer muito sentido, mas eu também aprendi no Rio de Janeiro que há que aceitar isso, há que aceitar o que as coisas são e como elas são naquele momento e, a partir daí, iremos fazendo mudanças também. E começar pelo... por aquilo que disse ao João Lá Fora quando cheguei. Fiquei muito aliviado quando peguei no livro, no Bom Sentido, porque estou, assim, um bocado... um pouco reativo, muitas vezes, a estas abordagens artísticas e aos seus diálogos com realidades mais desfavorecidas. E este trabalho do João é um trabalho muito sério, desse ponto de vista. E eu não sentia em nenhum momento, durante o livro, em cada uma das imagens, sendo que eu não sou um especialista em fotografia, como há muitos aqui na sala. A minha especialidade é ficar colado a uma imagem e ficar e viajar nela. Não estou a ver se a questão da luz está bem, se não está. Que são componentes, obviamente, relevantes. Portanto, desse ponto de vista, o trabalho do João é o trabalho do João. E, para além disso, fui-me fixando muito nestes pernodes e fiquei muito... muito satisfeito e muito aliviado, porque senti que isso já não me ia complicar, assim, tanta conversa. E, portanto, até todo o cuidado que o João teve a organizar o livro, a forma como ele está organizado, não é por acaso, não é um conjunto de imagens compiladas, sem uma lógica, sem uma dramaturgia, como sou de teatro. Mas é uma dramaturgia visual, não é? De alguma forma. E as próprias legendas das imagens são muito cuidadas, tentando não tomar partidos, deixando em aberta uma interpretação para que os leitores puderem também, eles próprios, construírem a sua narrativa sobre aquilo que estão a ler. E, portanto, parabéns, assim, genuinamente, João. Acho que está aqui um trabalho muito interessante, muito válido, e que pode ser um ponto de partida para discussões bem relevantes que nós estamos também a tentar fazer aqui esta tarde. Eu suponho que a Manuela me convidou por causa de ter chegado há cinco ou seis dias do Brasil, do Rio de Janeiro. Estive a viver seis meses lá. Não sei se chama viver, mas acho que sim. Eu tenho uma relação com o Rio desde 2004 bastante próxima, mas tinha sempre ficado um mês, um mês e meio, nunca uma temporada tão longa. E, realmente, as camadas das coisas são outras. Quando o nosso corpo assenta num lugar e vive, minimamente, uma rotina de um lugar. Sendo que uma rotina no Rio de Janeiro muda... No quarteirão. Com muita facilidade, não é? E, obviamente, aquilo que eu vou tentar fazer é, obviamente, dar continuidade a alguns aspectos que o João falou, e um pouco a minha perspectiva e a minha vivência do que foram estes seis meses. Sendo que ela é absolutamente parcelar e é uma visão de um português, classe média, que, com uma bolsa de doutoramento, vai estudar a criação artística e a participação política em Portugal e no Brasil. E, portanto, é a partir daqui que eu vos falo, inevitavelmente. E não vos posso falar sobre isso de outra forma. Portanto, isso contamina tudo aquilo que eu vos vou dizer e tudo aquilo que eu vi e todos os momentos em que eu parei mais para tentar entender o que estava a acontecer, ou parei menos, eventualmente. E, desde o ponto de vista, estes seis meses, foram seis meses no Rio de Janeiro, no âmbito deste meu trabalho, eu tive muito contacto com grupos de periferia, ou seja, passei algum tempo no Complexo da Maré, também no Complexo da Penha e na Baixada Fluminense, que é uma periferia do Rio de Janeiro, também com muitas favelas, mas que já é tão distante que parece que aquilo já não é Rio de Janeiro. Portanto, temos uma hora e meia de comboio até lá. O João sabe tudo o que acontece naquele comboio. É uma cidade que acontece dentro, nesse percurso. Eu acho que é um espalho do que é o Rio de Janeiro. Esse percurso de uma hora e meia com, essencialmente, trabalhadores e trabalhadores precários que fazem esta viagem todos os dias num vai e vem. Toda a economia paralela que acontece naquele espaço, a forma, a maneira como as pessoas se relacionam ou não, muitas vezes é dormindo as horas que não podem dormir em casa, é comprando os produtos muito mais baratos do que podem comprar no mercado. Eu acho que, realmente, aquilo espalha a dificuldade do que é viver numa cidade maravilhosa, como o Rio de Janeiro, mas realmente maravilhosa só para alguns. Tirando a parte da natureza e tirando a parte da praia, que apesar de tudo é um espaço minimamente democrático, mas que não é, porque depois há um custo de transporte para chegar até lá, que inibem a maior parte da população de usufruir daquele espaço. E ficaram nestas viagens da periferia e a zona mais central e a zona sul do Rio de Janeiro, ficaram muitas destas imagens, que eu acho que revelam muito o que são estas desigualdades, absolutamente brutais e que, por muito que se tente fazer um esforço comparativo com a nossa realidade, nunca é, infelizmente, comparável. E, então, eu acompanhei os ensaios e a ação de muitos destes grupos nestas zonas da cidade. E, portanto, a minha perceção vem daí, obviamente com um olhar mais atento para tentar compreender como é que estes grupos, a maior parte deles, constituídos por mulheres e homens negros, favelados, e que tiveram, pela primeira vez na história do Brasil, acesso à universidade. Eu acho que esse é um ponto que tu tocaste absolutamente fundamental e que muda, e que eu acho que realmente traz muita esperança para as soluções que o Brasil vai encontrar e que já agora se me permitem, há muitos anos que eu digo que estas sucessivas crises tenham, e eu encontro muita inspiração na América Latina e na forma como, apesar de tudo isto, as pessoas conseguem encontrar soluções. E acho que o Brasil nos vai trazer muitas coisas, nomeadamente do ponto de vista do que é a organização política atual das nossas democracias no mundo ocidental e que, rapidamente, temos que encontrar um outro modelo. Obviamente, quando falamos disto tudo, falamos de necropolítica. Falamos de uma soberania que decide quem vive e quem morre. e falamos de um estado que, se calhar, é um estado próximo de um narco-estado. Eu diria próximo, por não ser. Mas também há alguns narco-estados. Pronto, eu vou dizer próximo, porque não vou estar... Tenho, assim, um conhecimentozinho muito teno do México, portanto, por isso fui bem cuidadoso, pelo menos com alguns elementos. Se compararmos o Rio de Janeiro com São Paulo, nós temos uma facção que domina São Paulo. O Primeiro Comando, acho que é assim que se chama. Primeiro Comando. E, portanto, quando decide e quando decreta que não vai haver assaltos em São Paulo, não há. Quando decreta que as pessoas não saem à rua em São Paulo, as pessoas não saem. O que acontece no Rio de Janeiro é realmente uma guerra estabelecida entre todas as facções. Pronto. E isso é muito linkado à própria geografia da cidade, se nós quisermos. Portanto, essa estabilidade não acontece por acaso. Eu acho que teremos todos que entender o porquê das favelas, como é que surgem as favelas no Rio de Janeiro, numa sequência da abolição da escravatura, para onde foram os escravos, quando deixaram de trabalhar nas chanzalas. Ocuparam os morros da cidade. E, realmente, o João tocou num ponto que, para mim, durante estes seis meses, foi um ponto inevitável, que é pensar como é que nós também fazemos parte desta história. E, como nós nos negamos a fazer parte desta história, nos maquilhamos aqui, em território português, maquilhamos, muitas vezes, imensas discussões que são estruturais na nossa sociedade. E, como nós, como aquilo também é muito do que são os portugueses. Na sua forma, muitas vezes, escondida de ser agressivo, que depois ali é uma agressividade absolutamente manifesta, nas suas características bem manipuladoras, e por aí podíamos ir em termos de análise do que nós somos enquanto coletivo. E, infelizmente, não é só um discurso dos manuais dos livros. É um discurso diário. O ano passado, nós temos um festival aqui no Porto, que organizamos, que se chama Meixo Encontro Internacional da Arte e Comunidade. E veio um grupo de Rio de Janeiro, chamado Companhia Marginal, com um espetáculo... Eles não usam tênis Nike. E uma das primeiras coisas que eles me disseram ao chegar ao Porto foi que os taxistas tratam-nos mal por nós sermos negros. E eu brinquei a dizer que os taxistas tratam mal toda a gente, isso é um preconceito... E, a partir daí, eu comecei a andar com eles, intencionalmente, nos taxis, bem caladinho, para ninguém sequer saber se eu era português ou não. E, realmente, eu fiquei escandalizado com o tipo de tratamento que eles estavam a ter. Portanto, esta, acho que realmente está na hora... Um episódio ainda há 15 dias... Exatamente. Este discurso que nós temos, que não há racismo em Portugal, que nós recebemos bem toda a gente, que nós estamos sempre de abraços abertos para a diversidade... Bom, tem muito o que se lhe diga, não é? Portanto, e o Brasil... Hoje, quando se diz que o Brasil é uma sociedade estruturalmente violenta, e que aceita a violência, e que a violência faz parte do seu dia-a-dia, não é por acaso. Basta olhar para o Senado brasileiro. Criadores de gado, evangélicos... Estão a fazer, assim, um retrato absolutamente superficial. Provocativo, de alguma forma, se vocês quiserem. Não estou a ser factual como o João foi, com uma série de dados que, aliás, eu agradeço, e que permitem discutir, a partir daí, as coisas com toda uma credulidade. E isso dá uma noção de quais são e como são ocupados os lugares de poder. E isso dá também uma noção do impacto e do porquê que o assassinato da Mariel teve e tem no Rio de Janeiro. E a reação que existe é uma reação de uma juventude negra, politizada, informada e que teve acesso à universidade. E que está a fazer um trabalho interessantíssimo e, muitas vezes, que se tenta invisibilizar nas favelas. E que eu tenho a sensação que se cansou absolutamente de esperar e que não se vai calar. E, portanto, neste momento, a sociedade brasileira vive uma grande reatividade. E eu posso dizer que tive três situações de três reuniões que não me deixaram entrar por eu ser branco. Ainda por cima, quando souberam que era o português, ainda mais essa posição ficou reforçada. E, provavelmente, isso é uma coisa que, finalmente, tem que acontecer no Brasil. Parece que as causas saíram todas do armário e estão aí. Já não há mais maquilhagem possível. O sofrimento é tal e a violência é tal que está na hora de olhar olhos nos olhos e vermos como é que se vai construir uma sociedade diferente. Por muito que isso nos possa parecer, muitas vezes, de profunda ruptura, muito agressivo, de nós sentirmos que se calhar não vai ser por aqui o caminho. Mas eu pergunto depois da morte, da forma como a Mariel foi... Eu estava a três ruas do lugar onde a Mariel foi morta à mesma hora, tomando uma cerveja e super bem disposto a ouvir um samba de rola. E eu pergunto se, no dia a seguir, este assassinato, é legítimo que as únicas pessoas que se ouçam com o microfone na mão, sendo que a Mariel era negra, mulher... Pois, ainda temos que falar da mulher negra. E também os números indicam isso claramente. Negra, mulher, lésbica, favelada, mãe, tudo isso... Não é? E as únicas pessoas que nós vemos com o microfone na mão, com as ruas cheias, são homens brancos, vereadores dos partidos, representantes sindicalistas... Pá, isto ninguém me contou. Eu estava lá e escutei. Até que, realmente, as mulheres negras que estavam atrás disso começaram a manifestar e dizer, chega! E eu até comentei, então, vão lá e peçam o microfone. Mas como é que ainda não se tem a noção de olhar e entender o que é que está a acontecer realmente? E, sistematicamente, fazemos as coisas como elas sempre foram feitas, embora haja uma enorme empatia pelas causas e pela falta de privilégios de uma grande parte da população, de alguma forma. Mas eu devo dizer que foram seis meses em que aconteceu este assassinato, foram seis meses em que foi decretada a intervenção militar, diga-se de passagem, no meio do Carnaval do Rio de Janeiro, para quase nem se ter a noção que isso estava a acontecer. A intervenção militar não é só catrulhar as ruas, é a coordenação de todas as forças de segurança do Rio de Janeiro. Os bombeiros, a Polícia Civil, estão a ser coordenados numa lógica militar. E, portanto, não é dito oficialmente que a cidade está em guerra, mas eu posso dizer depois de uma série de episódios que o próprio prefeito, não sou eu que estou a dizer, assumiu publicamente junto dos jornalistas, que era censura, de um espetáculo com uma atriz trans que foi cancelado num equipamento cultural municipal por causa do seu conteúdo, depois de uma exposição no mar, no museu queer, também tem sido cancelado pelo mesmo prefeito, e o prefeito assume publicamente que está relacionado com o conteúdo da exposição e do espetáculo, e diz que querem chamar censura. É censura. Portanto, não sou eu que estou a dizer. O próprio assumiu isso publicamente. Na sequência destes episódios, um concerto da Elza Soares foi cancelado em espaço público, na Lapa. Também não é por acaso a Elza Soares no espaço público, não é a Elza Soares num lugar onde se tem que pagar bilhete para entrar, e que não é barato para assistir a Elza Soares. É na rua. E este espetáculo foi cancelado. E a justificação oficial não existiu. A organização apenas disse que foi cancelada. A Polícia Militar definiu que foi cancelada. E depois a informação foi que a Polícia Militar disse a cidade de Rio de Janeiro está em guerra e as pessoas não devem estar em praça pública, devem estar em casa. E é isso. Bem, eu queria agradecer ao Manoel, ao João, ao Salvo Mira, ao João Pina, te agradecer pela confiança no depoimento e agradecer pelo teu trabalho, que é magnífico, e muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo trabalho. A gente vai tentar fazer uma certa, pelo que eu entendi aqui, uma lógica para se entender um pouco esse mosaico que é o Rio, que é um pouco a metáfora do Brasil todo. O Brasil é muito grande e tudo no Brasil é muito superlativo. E o Rio de Janeiro é uma cidade que ficou muito exposta para o resto do mundo, então ela meio que serve um pouco para exemplificar a temperatura e o comportamento do país, apesar do que ela tem uma realidade muito própria. O Brasil é muito grande. Nós temos regiões no Brasil que um ser humano, para encontrar o outro, às vezes demora semanas. Na área da Floresta Marzônica, você tem o Cerrado no meio do Brasil, que é equivalente a uma savana. Você tem regiões muito frias, onde a maioria da população é loira e branca no sul do Brasil, perto da Argentina e do Uruguai. Então, o Brasil é tudo isso e mais um pouco. No Rio de Janeiro, ele carrega o estigma de tentar afetizar essa mistura, esse hibridismo. Tentando não complicar, mas não há como não complicar, já dizia até na letra do Fausto Fawcett, um poeta carioca que eu conheço, fez uma música com muito sucesso, que é o Rio Babilônia, Rio 40 graus, Cidade da Maravilha, da Beleza e do Caos. Isso é um hino não oficial do Rio de Janeiro. É a capital do melhor e do pior do Brasil, porque é isso, sim. O Rio de Janeiro, ele tem... Vou tentar... Tem alguns pontos que eu não quero esquecer, que a gente vai tentar fazer uma polinização aqui na mesa. Para começar, assim, só para te colocarem na parte da minha relação com o Rio de Janeiro. Eu sou nascido em Minas, mas vivi 40 anos da minha vida no Rio. Eu considero o Rio de Janeiro a minha cidade. Eu sou carioca. E vivi também em São Paulo. E vivo há sete anos quase no Porto. E tenho uma relação com o Brasil muito próxima. Vou para lá... Minhas filhas vivem lá. Vou para lá todo ano. Quando eu consigo, às vezes, vou até mais de uma vez. E, por acaso, o meu trabalho, que vem de uma pesquisa de narrativa, eu me identifiquei muito com o teu trabalho, além dos aspectos formais da fotografia, porque tu és um grande cronista, assim. Tu contas histórias muito poderosas com as suas imagens. E isso me interessa. Eu sou um contador de história, apesar de, às vezes, eu ter algum suporte em procedimentos plásticos, em pinturas, cinema, ou banda desenhada, ou seja. O meu trabalho, ele parte muito da questão de contar histórias. E, por acaso, o Rio de Janeiro é um dos meus personagens recorrentes dentro da minha história. O Rio de Janeiro e o Brasil. E, obviamente, é um Brasil reinventado pela minha memória, ficcionado. E é um lugar recriado pela possibilidade de invenção que nos permite o distanciamento também, mas a questão quando vai para um escopo literário. Mas, ao mesmo tempo, para eu poder inventar histórias passadas no Rio de Janeiro ou no Brasil, eu tenho que assumir a minha intimidade, a minha relação de amor e, às vezes, ódio com esse personagem. E, então, por uma coincidência feliz, eu sou muito à vontade para falar do Rio de Janeiro e do Brasil, assim. E, tentando não me estender muito, tentando fazer um superintensivo aqui para vocês, num aspecto de Gênesis, para vocês entenderem mais ou menos a questão do Rio de Janeiro e o porquê que é isso. Quando o Brasil, na época da colônia, aconteceu um fato único no planeta Terra, que foi, pela primeira vez, uma potência europeia que teve que mudar a sede do seu império para a colônia, no caso aqui, fugindo da expansão das tropas napoleônicas que chegaram na Península Ibérica. Então, por segurança, a corte de D. João VI migrou para o Rio de Janeiro, não sei se vocês portugueses sabem disso, mas o Rio de Janeiro foi sede do Império Português durante muito tempo. Isso é um fato único. Isso nunca aconteceu. de fato, oficialmente, nem nos Estados Unidos, nem até quando teve a independência do Haiti, também foi outra história, não tem nada a ver. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro foi sede imperial. e o que isso acarretou? Meio que moldou muito a gênese desse lugar e do país. Com toda a ressalva, gente, aqui, entre brasileiros, portugueses e pessoas. Eu não quero nem falar de nacionalidade. Mas, dentro de um aspecto colonial, europocentrista, quando a gente imagina a figura de um camarada da metrópole que sai com o seu corpo de elite e a sua corte para uma área além da fronteira nacional, a gente pode considerar que esse núcleo de poder está exercendo agora um outro tipo de poder numa área distante da sua área de identidade nacional. o que implica que esse, no caso, na época o monarca, ele está além das fronteiras, ou numa região de fronteira, no sentido, não da fronteira como área limítrofe. Em inglês eles têm duas palavras para isso. Eles chamam a fronteira de border e a fronteira além fronteira é o frontier, que aí não é exatamente a linha, é tudo que vai depois dessa linha. e tudo que acontece depois dessa linha, para o mal ou para o bem, ela é... acontece por um aspecto sem os travões institucionais, sem os travões legais, que era dado dentro da formação de um estado já com constituição, território definido, unidade nacional e tudo mais. o que eu quero dizer é que o Brasil é, para uma potência europeia, equivalente ao imaginário do Velho Oeste, o Far Oeste do cinema americano. ou seja, o que aconteceu no Brasil com essa mudança da série do Império Português para lá, foram situações sui-gêneres que só acontecem, tem até um amigo meu que fala que, não sei se é dele a frase, que diz que o brasileiro é um portuguesa solta. que metaforiza muito bem esse aspecto, porque a gente coloca um braço de um poder estatal europeu, no caso português, português, numa área de fronteira, numa área onde a lei do Estado para a Europa funciona mais ou menos, citando aqui o Rio de Janeiro, mais ou menos, sobre a administração portuguesa além da fronteira. Então, isso é a gênese da criação do Brasil, que se deu, não foi nem a primeira, foi depois, porque antes a primeira capital da colônia foi na Bahia e depois Vila Rica por causa da extração do minério e do ouro, mas quando foi o Estado brasileiro, quando definiu-se a fronteira, bem depois de Tordesilhas e tudo isso, a sede do Estado era o Rio de Janeiro, do Estado brasileiro. e era um Estado fora das fronteiras nacionais de Portugal, onde o que era regra em Portugal lá era regra mais ou menos. Por quê? Porque aqui também não é Portugal, vamos falar sério. Isso serviu para o bem e para o mal, porque o que funda o Brasil é essa relação híbrida de suportabilidade de abusos com a conivência do... é aquela... a síndrome do Estocolmo, quando o sequestrado começa a se identificar com o sequestrador, com o raptor. Então, há essa promiscuidade na gênese brasileira, onde todos os vícios que eram restritos a uma questão de alta cúpula do Estado aqui, que é a corrupção, no caso, de outra forma, que envolvia os círculos de poder, lá ganhou, exatamente como eu falei antes, tudo no Brasil fica super nativo, um escopo super nativo desse procedimento. Então, o que é que o Visconde, o rei, o príncipe teria que fazer um acerto de maneira discreta? Lá ele estava pouco se lixando para isso, porque ele está além da fronteira portuguesa. Então, por isso, no Brasil, e não dentro da fronteira do Estado português, conseguiu, mais uma vez no aspecto super nativo, essa configuração de Estado escravocrata ou escravagista de uma maneira não obstante em nenhum outro lugar do planeta, nem no próprio Estados Unidos, que também levou muitos escravos para lá. Só que no Brasil houve um exagero, ainda mais quando teve a nossa independência proclamada pelo filho do imperador aqui. Então, é tudo muito promíscuo lá. Tipo... Pai, olha, eu não quero mais trabalhar para você, agora eu vou ficar com essa firma aqui para mim. Eu que sou dono dessa empresa agora. Você fica aí com a original, eu vou ficar com a matriz. É independência ou morte, pai. Então, a gênese do Brasil já começa muito promíscua. E a questão do transporte, dessa imensidão de gente que sai a ferros da sua região de origem e numa ação de subjugar mesmo e tentar aculturar o outro país no sentido de destruir a cultura original da onde ela vinha, proveniente, no caso das grandes nações africanas, era já ativo. Era um negócio multinacional, eram envolvidos portugueses, holandeses, ingleses no começo. Depois é que, por causa de uma questão mercadológica, promoveu-se a abolição. Mas, durante muito tempo, era um business. E esse business, para render bem, você primeiro tira a identidade. Então, as famílias eram desmembradas na origem. Então, uma parte de um núcleo angolano, você separa filhos e pais ou tios, manda para Nova Orleans, Estados Unidos, a outra parte você manda para Salvador, na Bahia, mistura com o pessoal que veio da Guiné, de Senegal, e manda para o Rio de Janeiro. Ou seja, primeiro você desmembra, dividir para conquistar. E, no Brasil, isso aconteceu de uma maneira superlativa e durante muito tempo. A gente está falando aqui de mais de quase três séculos e meio desse procedimento. O Brasil foi o último país do mundo a ter a abolição da escravatura. Então, isso deixa marcas. E, no Brasil, a gente tem... Eu era criança e eu lembro que uma tia de um amigo meu tinha sido escravo mesmo, porque era velhinho, tinha, sei lá, cento e poucos anos, sobreviveu, pegou a lei, aquela septagenária, quando libertava depois dos quarenta e poucos ou sessenta anos, era dos sessenta anos, sobreviveu. Ou seja, até, vamos colocar aí, quarenta anos atrás, ainda existiam não descendentes, descendentes agora, a outra geração, mas escravos que serviram como escravos no Brasil. A gente pensa que é tudo muito longe, mas isso é muito presente. Então, quando houve essa migração forçada e a fundação desse Estado dentro de um núcleo tão improviso, aonde, quando há uma abolição da escravidão, da escravatura, o Estado, em vez de se responsabilizar e adequar nessa população às novas funções de cidadão livre, ela simplesmente vira as costas e negligencia, começa a importar trabalhadores europeus, que é a segunda grande onda de migração no Brasil. Muita gente não sabe, mais uma vez, superlativo, que o Brasil é o lugar do mundo onde há mais italianos, onde há mais alemães, vai entender. O São Paulo é o lugar do mundo onde tem mais japoneses depois do Japão, que foram nessas ondas migratórias para ser força de trabalho, porque não adequaram a mão de obra escrava, ou seja, o escravo deixou de ser escravo para ser sub-cidadão. E como no Brasil tudo é tácito, há uma maneira muito sofisticada de gerir isso, porque houve alguns conflitos pontuais na história do país, mas essa insurreição legítima e real, que eu confesso e espero até hoje, nunca aconteceu, mesmo, você pode até analisar outras questões, mas nos Estados Unidos, em 1864, teve a Guerra de Secessão Americana, onde os negros levantaram a bandeira da União porque eles teriam uma certa vantagem na adequação da nova formação do Estado americano, e no Brasil nunca houve isso. Na mesma década estava acontecendo o maior genocídio do século XIX na América do Sul, junto com a Crimeia, aqui no Leste Europeu, estava tendo a Guerra do Paraguai no Brasil, onde, sob direção da coroa inglesa, forçou-se uma aliança entre uruguaios, paraguaios e argentinos para simplesmente aniquilar o Paraguai. O Paraguai tem problema de população masculina até hoje por causa dessa guerra. Isso aí tem um pouco mais de um século. Tem pouco homem no Paraguai. O Paraguai, que era a primeira ex-colônia sul-americana que começou um processo de industrialização. e os ingleses perceberam que isso ia acontecer. O Solano Ops foi severamente punido por uma questão de interesses imperiais. Colocou as três maiores... O Uruguai, na época, nem tanto, mas o Brasil e a Argentina, que era da Bahia Cisplatina ali, configuraram uma intriga política para simplesmente aniquilar o sonho paraguaio, que era mais ou menos uma decorrência do Simón Bolivar. Qualquer tipo de sonho de projeção de autonomia na América Latina sempre teve uma mão imperialista do aspecto colonial ou até do aspecto contemporâneo para aniquilar essa possibilidade. Então, a gente parte daí. Para entender o Brasil, você tem que entender como é que uma família lida com aquele filho bastardo, independente da quantidade de talento que ele tenha ou de amor que ele possa dar. Então, o Brasil nunca foi legitimado como país porque ele já cresce numa gênese muito corrompida na sua formação de identidade. Isso é geral. Porque quando esse negro, que também não foi adaptado para depois virar força de trabalho, ele também se deixava corromper porque ele precisava sobreviver. Então, muitos negros pediam para voltar para ser escravos em famílias. Mas, como a legislação não permitia mais, era oficialmente um empregado da família, mas que trabalhava muitas vezes, até muito pouco, pouquíssimo tempo atrás, para um dormitório, um quartinho para dormir. Uma extensão urbana da antiga senzala. E vai morar aonde? Se não vai morar em casa? Os apartamentos de melhoria de tamanho? Ai, mora ali no morro? Você faz a tua casinha lá? Mora perto da gente aqui? Essa é a gênese das comunidades que nascem coladas aos centros urbanos. Se vocês pararem para pensar, não existe favela distanciada do centro urbano. Por quê? Porque a favela acomoda os trabalhadores, vamos dizer trabalhadores, mas sem escravos contemporâneos para servir a casa do seu senhor. O termo favela, na verdade, é dado por causa de uma insurreição real no Brasil, que teve a guerra de Canudos, outra insurreição por outros motivos, no nordeste do Brasil. E lá dava uma flor muito resistente, uma região muito seca, que era a flor da favela. Então, muitos do que serviram nessa guerra, quando voltaram para suas regiões originais, levavam a favela e chamam a comunidade pobre associada ao meio urbano de favela, porque é o quê? É uma flor que resiste nas maiores penúrias. Daí vem o termo favela, que muita gente não sabe a origem. Favela, originalmente, é o nome de uma planta que resiste a péssimas condições de área, clínicas e tal. Muitos favelados nem sabem dessa história, porque parte desse problema aqui, também porque a maior parte dessa população não tem acesso à informação. Eles não sabem nem da sua própria história. A história contada no Brasil é muito, muito mutilada. Ela é contada sempre pela ótica da classe dominante. Essa questão colocada aqui pelo João, pelo Hugo, acontece sistematicamente dentro de um acordo tácito com conveniência da classe dominante, da qual se incluem os mídias, que é sempre reiterar essa história em que tenta reduzir o problema de uma inclusão social como se fosse um problema criminal, quando não é. Isso é só uma consequência. E tenta reduzir essa pessoa a ela acreditar que ela realmente é um cidadão, um sub-cidadão. Alguma coisa aconteceu? Concordo contigo. Concordo. Concordo. De uma década e meia pra cá, uma fratura houve no Brasil. O acesso dos mais pobres à universidade é, em parte, mas é também o fenômeno da internet, a velocidade da informação. O que a gente está dizendo aqui é de uma quantidade muito pequena, mesmo entrando em alguns números de estatísticas, isso ainda é muito pequeno. Por exemplo, ainda bem que a maioria de vocês estão sentados aqui. Eu vou ter que piorar um pouco a tua história. Esses dados que o João levantou, quatrocentos e quanto? Quarenta e seis mil. Quatrocentos e quarenta e seis mil assassinados nesse período de sete anos? Dez anos. Dez anos? Que é fantástico esse título, inclusive. Esse é o levantamento dele no Rio de Janeiro. E se eu disser pra vocês que o Rio de Janeiro e São Paulo não entram nem no índice das vinte cidades mais violentas do Brasil? Fortaleza... Fortaleza, Vitória, Salvador, Recife... Aracaju... O problema é mais grave do que... Tudo no Brasil é assim. É superlativo, mas, ao mesmo tempo, parece ser outra coisa. Eu lembro muita gente aqui, quando eu vim morar, e... Quem não conhece o Brasil, né? Aí tem a ideia dos pobres e os pobres da novela, né? Pô, eu queria morar naquelas casas dos pobres da novela da Globo. Aquelas mesinhas aí, tipo uma toalhinha italiana. Parece uma casa italiana, né? Esse procedimento de lavagem cerebral, ele é constante, ininterrupto, e não muda sua banheira, ele sabe muito bem quem tá no comando, independente do... até do governo que ocupe o espaço. Eu não quero nem entrar por aí nessa questão, mas é inevitável, eu tô aqui. Marielle presente, Lula aqui fora tempo, pronto, não vou falar mais disso. Mas, olha... Então, é importante entender essa questão da gênese do Brasil, aonde toda uma sociedade, em parte consciente, em parte, vamos chamar assim de dopada pelos mídias, participa de um projeto tácito de exclusão social e de apartheid. No Brasil, há apartheid. Agora, no momento, então, estamos em estado de exceção não declarada. Exatamente. No Brasil, há apartheid social. Ah, por que isso? Eu vejo brancos e verdes jogando futebol na praia. Sim. Você pode jogar com o pretinho na praia. Só que o empresário que mora na Zona Sul, que joga bola com o pretinho na praia, não vai pensar duas vezes de não empregá-lo na sua empresa ou de mandar embora alguém que trabalha pra ele vindo daquela casta social. Porque no Brasil é isso, são castas sociais. E, sem querer polemizar, inclusive até com a própria Marielle, que foi a última declaração que ela deu antes dela ser assassinada, Há uma condição de extermínio equivalente ou até mais grave de zonas assumidamente militarizadas e sobre combate, sobre regiões assumidamente como zonas de combate. Mas, mas, eu não considero o que acontece no Rio de Janeiro uma guerra. Discordando até da própria Marielle quando ela fala quando é que essa guerra vai acabar. Como figura de linguagem, você pode chamar de guerra. Você tem militares com armas de guerra na rua mesmo. Se há também o pessoal do, 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 das gangues, do narcotráfico, também armados com armas militares. Mas, quando eu penso em guerra, vocês não precisam concordar com isso. É só um ponto de vista. Eu tenho analisado esse problema já há algum tempo. Quando a gente fala em guerra, pressupõe-se um mínimo de condição de equivalência. Pode ter um lado mais forte, outro mais fraco. Mas, há um primeiro antagonismo entre uma força e outra. E eu não vejo isso lá. Então, eu acho que esse discurso, desculpa com todos os perdões possíveis, esse discurso que diz que há uma guerra lá também serve à classe dominante. Porque eles querem que todo mundo acredite que há uma guerra em andamento lá. Quando, na verdade, não há uma guerra. Há, sim, uma política de extermínio velada que não pode se chamar disso. Por causa dos anunciantes, por causa do público, por causa da novela, por causa das escolas, porque vai ter revolução. Então, não se pode falar esse termo. Porque está acontecendo uma guerra. Como se o outro lado tivesse alguma possibilidade, realmente, de balançar o status quo instituído, desde a sua gênese, desde a sua fundação. Então, é só esse dado que eu queria. É normal, você falar, ah, é uma guerra. Guerra em termos. E o segundo ponto polêmico, fraturante aqui na mesa, é, também diferente de outros estados latino-americanos, onde houve, de fato, uma configuração de narco-estado, como na Colômbia, por exemplo, no Brasil não há, não se assume-se essa configuração de estado. Porque, primeiro, que os traficantes lá não aparecem como tal. Então, diferente de um cartel de Cali, de um cartel de Mebelin, que se assume como narcotraficantes, no Brasil, ou narcotraficantes, tudo no Brasil... Cadê o Januário? No Brasil, tudo é mais ou menos. O traficante no Brasil é mais ou menos fazendeiro, que seria o cara que trabalha com a produção agrícola, pecuária. O traficante no Brasil é mais ou menos pastor. O traficante no Brasil é mais ou menos também deputado, governador. Mas ele nunca vai se assumir dentro de uma facção de poder paralelo, aí sim, aos modos dos outros países da América Latina. Entretanto, olha como é que é complicado o Brasil. Entretanto, foi colocada aqui na mesa a questão da diferença, a discrepância entre o Rio de Janeiro e São Paulo e a questão da organização entre as gangues. Por que que foi estabelecida uma paz paulistana, ao estilo da paz romana com o X? Centro e económico no Brasil. Quando houve a guerra do crime organizado no Brasil, comandada pelo primeiro comando da capital, conhecido como PCC, o Estado assumiu-se, assumiu que não havia forças suficientes para combater essa ameaça. Por uma coincidência que negociou essa crise foi o Michel Temer. E o advogado da PCC, atual ministro da Justiça. Atual ministro do Supremo. Eu estava lá, em São Paulo, por coincidência, aí sim parecia a guerra. Nunca vi isso na minha vida. E eu cresci na ditadura brasileira. O Brasil saiu de uma ditadura militar no meio dos anos 80 e até 85. Com atentados a bomba, carro blindado na rua. Essa paz foi estabelecida num acordo com o crime organizado em São Paulo, pelo PCC, que é uma facção na qual integrantes têm braços no mercado financeiro, grandes bancos, na política. No Rio de Janeiro, o PCC começou a se expandir, porque era de fato uma organização mais bem adequada aos tempos contemporâneos, muito mais inteligente, mais ágil. O PCC está investindo na Suíça, está investindo em Portugal. Enquanto o Comando Vermelho, que seria a principal facção, que comandava o narco, que não sei se ainda comanda, mas no Rio de Janeiro, era uma facção de crime à moda antiga, onde guardava alguns dos seus ganhos em tipo pirata, enterrado em paredes de casas, enquanto o PCC está investindo em petróleo, em óleo. Então, essa grande crise que se dá no Brasil, que não se chama de narco, porque ninguém se assume lá, ninguém vai dizer que... Vou tirar foto aqui com o comandante do PCC. Ninguém vai sair nessa foto. O pessoal sai da foto com o pessoal da Globo. Mas o pessoal do PCC ninguém quer sair da foto, porque é uma coisa secreta, uma herança, coisa nossa, uma coisa muito sofisticada. E o Rio de Janeiro, ele é meio old school nesse aspecto. E eu nem sei se eu devo falar isso, porque eu ainda quero viver mais um pouco. Bem, reduzindo, o Rio de Janeiro vive dentro dessa grande salada e ele é muito exemplar para tudo isso que acontece no Rio de Janeiro, de bom e de ruim, porque é uma cidade de fato maravilhosa, com pessoas fantásticas. Depois eu quero entrar em outras fotos aqui, fora da questão da violência, a questão da cultura da periferia, que está muito bem registrada no trabalho também. Mas só para dar umas cores nesse quadro, para as pessoas entenderem que não é exatamente uma discussão de polícia e ladrão, e que o Estado, que são marginais... Não, é bem mais complicado do que isso. Começa já na fundação do Estado, como isso se estabelece hoje em dia. Desculpa se eu me estendi. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostava só de responder à tua provocação como outra provocação. Então o conflito israelo-palestiniano é uma guerra? Não, também não. Também não considero. Mas militarmente é considerado uma guerra? Considerado pelos mídias. A gente não pode repetir essas coisas. Não, não é só mídia. Ou seja, o que eu, quando chamo uma guerra, é haver amados determinados a combater-se uns aos outros. Depois a questão da proporcionalidade, tudo isso é questionável e eu concordo com a tua crítica nesse aspecto. É uma guerra absolutamente desigual, é uma guerra absolutamente injusta, é uma guerra absolutamente aleatória e impunto. Mas há um conflito aberto, há um conflito latente. Sim. Há, quer dizer, há imagens como esta todos os dias no Rio de Janeiro, que é um carro blindado que é conhecido popularmente como um caveirão, todo marcado de balas, em que polícias andam de cara tapada numa unidade especial de polícia que é o BOPE, que é esta que está representada, cuja função é matar. No fardamento oficial do BOPE, não existem algemas. Ou seja, isto é um conflito aberto, latente, que colhe a vida de 46 mil pessoas. Se chamemos conflito, guerra, ou o que tu quiseres, é uma questão de uma importância. Sim, há um conflito, óbvio que há, assumidamente. Só que dentro de uma visão mais magra, desculpa, eu acho que não foi claro. Você tem alguns não tão pobres assim, exterminando outros muito mais pobres. É dentro desses corpos que eu coloco. E os não tão pobres assim estão a cumprir a agenda dos ainda menos pobres. Exatamente. Isso é absoluto. É nesse aspecto. Abrimos para questões? Eu acho que sim. Se nós tivermos um conflito, há tué, e é tosse. Então, para nos convocar contigo, há guerra e há outro conflito. Sim. São um conflito. Sim, sim. É, é, exatamente. Perfeito. Eu quero parabenizar a sua mesa. Eu fico muito feliz de estar ouvindo esse assunto aqui em Portugal. Concordo com todos três. Maravilhoso. Essa é do Rio, pelo sotaque. Todos três. Carioca mesmo. Eu queria dizer, botar assim, uma visão que eu estou tendo de brasileira estranhando em Portugal. O que eu estou vendo? Eu cheguei aqui, está com muitos brasileiros aqui, como eu esperava. E assim, os monumentos de Portugal, né? Eu vi um busto do Médici, o General Médici, que foi assim, um carrasco, né? Torturador, né? Torturador. Assim, as manifestações folclóricas aqui também, assim, com a igreja, o exército, e assim, um orgulho do descobrimento, da colonização, e mais ainda, em Coimbra, o Portugal do Estruturismo. E assim, isso é herança do registro. Meu Deus! Eu estudei, eu sou antiga, né? Então, eu fui, eu cresci sendo educada na ditadura militar, que a gente tinha que formar, fazer cumprimento assim, e escola católica. Então, eu estudei toda essa história do Brasil, que estava sendo desconstruída. Eu tive a felicidade de ser professora no primeiro ano das cotas, na UEC, aquela escola do Maracanã, em frente àquela comunidade. E peguei esses 15 anos, assim, eu vi meus alunos se formarem, se encaixarem, eu sou professora de arte, se encaixarem lá nas estruturas. Trabalhei, participei lá de Exposão do Museu do Mar, né? Que foi um acontecimento com Paulo do Finró, que a Clarissa, que foi curadora, esteve aqui. Já também, já foi demitida. Já acabou tudo, né? A verdade é que você esteve lá nos seis meses, assim, premiados. Os três meses pra falar, eu cheguei aqui. E estão acontecendo coisas, né? O Cribella, ele está cortando a verba da arte. E, assim, eu fico pensando, né, assim, é possível, né, tudo isso que você falou, da coisa sofisticada, é isso mesmo, mas sofisticadíssimo, parece rasteiro, mas é sofisticado. Mas, aí, eu fiquei vendo, assim, que é, é possível, é, seria facinho, se não tivesse, assim, até portas externas que apoiam a arte, aí você falou da Inglaterra, lá na Guerra do Paraguai, e dos Estados Unidos, a CIA, apoiando essa coisa. E essas manifestações que você, você falou, né, de 2013. Sim. Quando eu vi isso acontecer, eu falei, pronto, agora ele já tem um motivo pra começar a falar mal do verdadeiro. E eu sabia que aquilo ali era uma aberta. Claro. Eu falei, inclusive, eu e metade da universidade entrou nesse governo, porque a universidade estava sem professor. E agora, o que que está acontecendo? Eles estão deixando... Eles querem fechar a URES. Então, assim, está caindo. Sim, sim. Caem os jovens e também. Sim, sim. Então, assim, é só desconectado. Eu queria só perguntar uma coisa do fotógrafo. O João. Como é que os traficantes deixaram você fotograçado? Porque sabe que o avião caiu assim, né? Pela vaidade. Os outros... Vários caíram pela vaidade. Comentando um pouco o seu comentário, Portugal e o Brasil são muito próximos e muito diferentes ao mesmo tempo. Mas tudo o que você descreve em relação ao que está a acontecer no Brasil, aqui aconteceu há quatro anos atrás. E nós não nos podemos esquecer disso. Agora há uma situação e uma coisa generalizada por uma parte da população, que acha que agora, porque saímos no New York Times e somos o destino do ano, e já os problemas do país estão resolvidos. E essa espécie de quase doença mental é uma coisa absolutamente transatlântica. Porque eu estava no Rio de Janeiro em 2009, quando ganharam os Jogos Olímpicos. Eu estava no Rio de Janeiro em 2011, quando a descoberta do pré-sal, e de repente parecia que tinham posto válio na água encanada no Rio de Janeiro. Ou no Brasil. Porque toda a gente estava num... Somos os maiores do mundo, a ordem e progresso agora é o nosso momento. E de repente ninguém via os sinais claríssimos que havia, económicos, sociais, de que os problemas não estavam a ser resolvidos. E usando uma expressão bem brasileira, o que estava a fazer era empurrar o abacaxi com a barriga. Ou seja, estávamos a empurrar os problemas porque agora o preço do dólar estava baixo em relação ao real. Porque podíamos todos viajar. Porque a quantidade de brasileiros... Eu vivia na Argentina nesse momento. A quantidade de brasileiros que se via na Argentina era abismal. E sabe como é que eu detectava um brasileiro em Buenos Aires? Eu olhava a dois quarteirões e quem tinha que carregasse mais sacolas de compras era o brasileiro. Portanto, havia esta coisa de um momento económico como nós estamos novamente a viver aqui, que nos permite comprar um carro novo, que nos permite viajar, que nos permite... Mas não se questiona o sistema. E o que eu vi de diferença foi em 2013, que depois foi apropriado, depois de repente na Avenida Paulista havia quem levantasse cartazes de eu quero os militares no poder, enfim, redução da maioridade penal. Havia e há. Havia e há, mas ali em Cartaz, na rua. A intervenção militar já. Ou seja, explodiu a garrafa e saiu tudo. Mas o que eu acho que mudou realmente foi esta mentalidade das pessoas se começarem a apropriar do seu próprio destino e não porem tudo na mão dos políticos ou na mão de... Que é uma coisa que em Portugal eu ainda não vejo. Aconteceu um pouco com a crise, as pessoas começarem a mobilizar-se e o Espaço Mira, por exemplo, sendo um caso interessantíssimo disso, ao nível cultural. Mas eu não vejo tanto as pessoas a quererem e a pegarem nas suas próprias vidas e irem resolver as suas vidas por si mesmos. Continua a haver este queixuma, esta lamúria de esperamos que os outros é que nos resolvam a nossa própria vida. E aí é que a América Latina tem muito para nos ensinar à velha Europa. Como há questões gravíssimas, há problemas muito sérios, que não são tratados, há questões com 500 anos que nunca foram tocadas, mas existe a energia para ir mudando as coisas. E eu aprendo muito com isso. Eu aprendo muito com isso e acho que os portugueses têm muito a aprender com os brasileiros e com todas as pessoas que vão chegando a Portugal neste momento com isso. a essa energia da mudança. E aí eu dou os parabéns ao Brasil no sentido de conseguirem-se superar a si mesmos. Depois existem os poderes instituídos, existem, e está incorporado no homem branco, da qual eu obviamente faço parte, mas existe essa supremacia da minoria, porque os brancos são de minoria no Brasil, mas no fundo são a maioria dos quadros das empresas, dos governos, etc. Então há um governo que neste momento... Dos atores da Globo. Também, mas acho que há um governo neste momento que só há homens ministros, só há homens brancos, enfim. Existe toda essa supremacia que continua a existir, mas cabe-nos também a nós os brancos, a nós os que estamos na sociedade acima dos 50%, e muitas vezes acima dos 10% sem nos darmos conta. Também consegui vir ao bico ao prego, também consegui mudar o discurso, seja nas pequenas atuações enquanto professores, mas na hora de pôr o voto, na hora de responsabilizar o próximo, na hora de não se deixar corromper, na hora de não corromper o outro. E uma coisa muito particular, que eu ainda não vejo em discussão de fundo no Brasil, nem em Portugal, que é a forma como nós nos relacionamos com as drogas. Cada grama de cocaína que é consumida neste país, deixa alguém morto na América Latina. E não é que ninguém vai deixar de consumir cocaína por causa disso, como ninguém vai deixar de consumir carne porque está a desmatar a Amazónia. Mas o facto de termos consciência disso, e de discutirmos essa consciência ao próximo, vai fazer o quê? Vai fazer com que nós ponhamos pressão nos políticos, vai fazer com que nós queramos discutir isto de forma aberta e pública. E é isso que eu ainda não estou... Bem, no Brasil, acho que estamos a anos luz disso, lá há outros países da América Latina em que isso já está em cima da mesa, seja o Uruguai, seja a Colômbia, seja o Chile, a Argentina de outra maneira. Mas essa discussão cabe-nos a nós todos tê-la. E não é só de quatro em quatro anos, ir lá pôr o papel, que lá é obrigatório, cá não é, por isso há uma abstenção gigante. Enfim, há todas pequenas questões que têm um impacto muito grande no que eu aqui trato, e outros tratam e outros vão continuar a tratar, que são coisas que nos cabe a todos ter essa responsabilidade. E não é só dizer, não, eu faço a minha parte, o outro faço a do outro. Não, todos nós podemos fazer mais. Todos nós podemos fazer mais no nosso próprio comportamento, mas também na forma como vamos passar a problemática para os outros. Eu acho que é disso que se trata também. Não é só de comparar umas coisas com as outras, é de aprendermos com uns e com os outros.